Olá pessoal e olá criançada que acompanha o meu canal. Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro de 2016. E hoje, aqui na minha sessão direto do túnel do tempo, eu vou trazer a coleção Kung Fu Panda 2, que o McDonald's distribuiu no ano de 2011, portanto direto do túnel do tempo, 5 anos atrás. E eu vou trazer essa coleção Kung Fu Panda também, porque essa foi a coleção vencedora da votação que eu fiz, né, antes de ontem. Não, acho que foi quarta-feira, se eu não me engano. E essa coleção Kung Fu Panda, ela ganhou com 20 votos. Sendo que o Pinguins de Madagascar, Pinguins de Madagascar, essa coleção teve 10 votos, e Home, cada um na sua casa, teve 7 votos, né. Então, com o dobro de votos do segundo lugar, ganhou Kung Fu Panda, 20 votos, né. E os inscritos que votaram nessa coleção foram... É a Nina Woodson, Play Games, Tatiane Santos, Amari Casarini, Rafa Prudente, Danilo Vídeos BR, João Victor, Breno Fabiano, Gabriel Barcelos, Jorge Henrique, Lucas Marinho Soares, Paulo Vinícius, Matheus Bia Campos Santana, Rian Serra, Marcos Júnior, Game WHSS World, Marcos Vinícius, Davi Games, PMP Anime Games, o Pedro, né. Vinícius Price Ferreira dos Santos. Vinícius, todos esses foram os inscritos que votaram na coleção Kung Fu Panda, e por isso, essa coleção venceu, né. Bom. Então, sem muita demora, vamos apresentar essa coleção aqui, ó. Ao todo foram dados 8 brinquedos, né. O McDonald's distribuiu aqui, ó. Vamos começar pelo Mestre Shifu, né. Aqui, ó, bem no meio da tela. A Tigresa, né. A Víbora, o Lord Shen, o Po, o Bebê, né. O Bebê Po aqui, ó. Aí mais atrás a Garça, ou Garça, né. E o Macaco, aqui, ó. Essa foi a coleção completa do McDonald's Kung Fu Panda 2. Não tá faltando e nem sobrando nenhum aí. Bom. Então, vamos começar aqui a limpar a mesa aqui, né, ó. Tirar um pouco pra lá. Pra poder sobrar um espaço aqui, né, ó. Vamos começar com quem aqui, ó. Vamos começar com... O mais fácil que eu acho, né. Acho que é o mais fácil, que é o... O Po, né, ó. Olha aí. Bom, o Po, o que ele faz? Ele tem articulação aqui nos braços, né, ó. Vamos ver. Ó. 360 graus nos dois, aqui, ó. Né. E só. No mais, o que que ele faz, né? Ele vinha junto com o Mestre Louva-Deus, aqui, ó. Né, ó. Que também não faz nada, né. Só que, é... O Po tinha um encaixe aqui, ó. Tá vendo? Que encaixa certinho aqui, ó. Na parte de cima, aqui, ó. Do Louva-Deus. Então, você tinha que encaixar ele aqui, ó. E equilibrar. Então, vamos ver isso na prática, aqui, ó. Eu consegui logo de primeiro, ó. Ele equilibrado no Mestre Louva-Deus, ó. Ó. Tô mexendo bem devagar, porque ele cai, né, ó. Se você mexer rápido. Então. Esse era o brinquedo, ó. Do Louva-Deus e do Po. Olha, ó. Caiu, viu. Era de equilibrar o Po em cima do Louva-Deus. Então, esse foi o Po. Vamos deixar ele aqui de lado. Vamos para o próximo aqui, que é o... É... A Víbora, né? A Mestre Víbora, aqui, ó. Olha aí. A cara dela. Bom, o que ela fazia? Ela tinha essa parte aqui, que se dava corda, ó. Olha aí. Ela é movida a fricção, não. A corda mesmo, né? Certo? Então, e o que era para você fazer nela? Você podia deixar ela andar assim, né, ó. Você podia deixar ela simplesmente, como é que eu vou dizer assim, ó. Girando aqui, né, ó. Como eu fiz aqui, ó. Na mesa, ó. Né? Você podia deixar ela andar do jeito que você quisesse, né, ó. Enfim, era isso que a Víbora fazia, né, ó. Vamos deixar ela aqui de lado. Essa foi a Mestre Víbora, então. E vamos rapidamente passar para o Mestre Garça, né, ó. Olha aí. Bom, o que que ele fazia? A perna dele aqui, esquerda e direita aí na sua tela, né. Ela funciona como uma alavanca, ó. Quando você aperta, ele gira, ó. Olha aí. Tá vendo? É basicamente isso que ele faz, né, ó. E a gente já viu esse dispositivo em outros brinquedos aqui, né, que eu já apresentei aqui, ó. Agora eu não me lembro qual. Se você lembra, deixa aí nos comentários. Mas eu lembro que eu já apresentei esse dispositivo aqui, né. Olha aí. Então, esse foi o Mestre Garça, né. Vamos deixar ele de lado e depois eu trago ele de volta. O próximo que eu vou apresentar é o Mestre Macaco aqui. Vamos apresentar ele aqui, ó. Olha aí. Bom, o que que esse brinquedo faz? Ele é aquele estilo de brinquedo, né, que também eu lembro que já apresentei um outro. Eu acho que foi a florzinha. Florzinha da Super Poderosas, né. Você faz isso aqui, ó. Esse movimento. E solta. E ele dá uma pirueta, né. Ou piruleta. Não sei como é que é. Ó. Certo? Não sei se eu vou conseguir fazer, que é um pouco difícil, né. Vamos lá, né. Aê, consegui, né, ó. Certo? Fazer mais uma vez aqui, ó. Na terceira já não consegui, né. Olha aí. Você viu que é difícil. Eu consegui duas vezes, as duas primeiras em seguida e depois não mais, né, ó. Então, esse foi o Mestre Macaco. E agora, vamos apresentar o Lorde Shen, vai. O Lorde Shen, ó. Olha aí. O Lorde Shen que é... Deixa eu ver aqui, ó. O que que ele faz aqui, ó. Ele tem essas... É, as penas, né, ó. Dele aqui, ó. Sendo que quatro funciona como botões. Ó. Tá vendo aí, ó. Se você apertar uma delas, atira aqui. É... Ele dispara aqui um... Eu não sei o que que é isso aqui, ó. Pessoal. Quem souber, deixa aí nos comentários, né. Que eu não sei o que que é. Eu nem sei o que que ele tá segurando aqui, ó. Deve ser alguma coisa que tava lá no filme, né. Ó. Tá vendo? Ele dispara isso. Vamos ver isso na prática, ó. Vamos atirar pra lá, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? O segundo aqui atirou, né. Vamos fazer mais uma vez, ó. Vamos apertar esse agora, ó. Esse não foi. Esse também não. Ó. É o segundo, né. Então. Vamos tentar fazer desse ângulo agora, ó. Ó. Agora o segundo não foi, né, ó. Ó. Agora foi o terceiro, né, ó. Então a combinação aqui, ó. Vai mudando, né. Sempre é um dos quatro, me parece, né. Bom, então, pessoal. Como eu tava observando aqui, ó. Nunca é o mesmo botão. Ele vai mudando, tá. Isso é legal, né, ó. Vamos ver se eu consigo disparar um aqui, né. Agora foi o três, né, e quando eu tava testando, ele vai mudando aqui. Isso é legal, né. Nunca é o mesmo botão, né, que ativa. Vamos deixar ele de lado, o Lord Shen, que daqui a pouco eu trago ele de volta. Bom, e agora vamos mostrar o mestre de todos, né. O mestre Shifu. Ele que treina todo mundo, né, ó. Olha aí. Bom, o que que ele faz? O boneco em si, ele não faz nada, né, ó. Mas ele vinha, ele vinha numa base, assim, ó. Que, no qual era um jogo, aqui, ó. Tem duas bolinhas e a base é dividida. O que dá pra entender é que você tinha que colocar as duas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Nas extremidades. O que é difícil, né. Porque quando você coloca uma, ó. E vai tentar colocar outra daqui, ó. Assim, a outra sai. E quando você coloca essa daqui, e vai tentar colocar outra lá, ó. Essa daqui sai do lugar. E eu nem sei se é possível fazer isso, viu. E eu também nem sei se é pra fazer isso. Eu sei que é um jogo aí, ó. E ele ficava aqui em cima, ó. Ó, ele ficava assim, ó. O brinquedo vinha assim, ó. Certo? Então, esse foi o mestre... Shifu. Bom, voltando aqui, né. Eu deixei esses dois personagens, esses dois brinquedos por último, aqui, ó. A mestre Tigresa e o Bebepo. Porque eles dois estão incompletos, né. Mas eles também não faziam nada assim de interessante. Vamos conhecer a mestre Tigresa, primeiro, ó. Olha aí. Ela não tem nenhum botão. Ela não faz nada. Ela só tem articulação aqui. Ela não acende luz nenhuma. A única coisa que tinha, ela tem um furo aqui pra você encaixar. Você encaixava um arame nela e ela ficava suspensa, assim, no ar. Mas por causa desse arame aqui, que eu esqueci o que que era. E eu perdi, eu não sei onde ele tá. O dia que eu achar, eu trago pra vocês aqui, ó. Basicamente, o brinquedo não fazia nada, tá. Ela só ficava suspensa, assim, no ar. Devido a um peso e um arame que ficava aqui, ó. Então, essa foi a mestre Tigresa, né. O dia que eu achar, eu trago pra vocês. E o Bebepo, por último, né, ó. Olha aí. Ele também, ele só tinha... Ele também não fazia nada. Ele não acende luz, não tem botão. Ele só tinha uns movimentos aqui nos dois braços, aqui, ó. Tá vendo? Ele tinha um movimento... Ele tem esse movimento aqui, ó. Que era pra você colocar... Deixa eu ver. Esse... Esse acessório aqui, ó. Na mão, ó. Tá vendo? Você colocava o acessório aqui, ó. Na mão. No caso aqui, tá faltando um outro... Uma outra... Um outro desse vermelho que ia nessa mão, aqui, ó. Tá vendo? E com isso... É... Você colocava essa bolinha... Vinha a bolinha também no brinquedo, aqui, ó. E você ficava mexendo a mão ali, onde eu falei pra vocês que tinha molejo. Até a bolinha vinha descendo. É... Aqui, ó. E caía aqui, nesse prato. Né? O brinquedo fazia basicamente isso. É... E o dia que eu achar essa outra haste vermelha, aqui, eu trago pra vocês. É que esses detalhes aí do McDonald's, sabe? A gente perde fácil. Ele fazia esse caminho, ó, a bolinha. Tá? Você precisava ficar mexendo aqui no braço, assim, ó. Pra bolinha ir escorrendo. Certo? Então, tá. Eu acho que eu apresentei todos os brinquedos, né? Vamos deixar eles aí, ó. Vamos deixar, mestre. E vamos trazer de volta os outros, né? Que estão... O garça tava aqui, né? A tigreza, eu não lembro onde tava. O pó tava aqui no meio, né? O pó. Vamos deixar ele e o... O mestre chifu tava aqui no meio, eu lembro, né? O garça tava... O mestre garça, né? Tava aqui no fim. Aqui, quase aqui. A víbora tava aqui, né? Ah, o macaco tava aqui, né? O macaco. Era isso? Era isso. Ah, tá. O pô... O bebê pô tava aqui e a tigreza tava aqui, né? É que tava sem isso aqui, ó. Vamos deixar aqui, ó. Deixar do jeito que tava antes, né? Aí... Pronto. Bom, pessoal. Como eu digo sempre, né? Se você gostou desse vídeo e dessa coleção, não esqueça de deixar o joinha, o like, né? E se você não gostou do vídeo, nem da coleção, nem da apresentação, pode deixar um negativinho aí, um dislike, né? E você que chegou agora no meu canal, não se esqueça de se inscrever, porque eu trago um vídeo novo todo dia. É... O que que eu posso mais dizer? E continue acompanhando o meu canal, que eu volto daqui a pouco com mais um vídeo. Até mais e tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau. Obrigado.